Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do dia 16 de julho de 1995. Um pouco do inferno. Quem não caminha por esse caminho, quem se desvia para não passar por ele, foi e é perca para sua alma. Quanto mais longe estiver de mim, as trevas se apoderam de seus olhos e deixam endurecer seu coração. É como uma pedra no fundo do mar que cria todo tipo de craca, fazendo que ela desapareça, só ficando aparecendo todo tipo de verme que se agarra nela. Assim são as pessoas que procuram se afastar de mim. Onde minha luz não bate, as paredes ficam umedecidas. Também é o coração do homem e da mulher, se o esplendor do meu Santo Espírito não tiver passagem para ele entrar. O corpo da pessoa fica completamente em trevas. Bento, meu filho querido, todo jardim que é bem cuidado, as flores são lindas e perfumadas. Elas têm uma beleza sem igual. A mesma coisa são as almas. Se não tiver um para cuidar, a sombra do mal se apodera delas e todas ficam na escuridão. Eu, Jesus, queria e quero que todos me deixassem cuidar de suas almas. Mas meu inimigo tomou a maioria para ele, levando-o para um caminho que não tem volta. O seu lugar é cheio de todo tipo de prazeres diabólicos. Lá só se encontra marido traindo a esposa, esposa traindo o marido. Mocinhas que bem não acabam de crescer, fumam e bebem, se entregando nos prazeres da carne. O seu comércio é só droga, sua bebida é só veneno. Os ciúmes e brigas levam à loucura todas as pessoas. E tem gente que diz, melhor caminho do que esse não existe. Meu filho, como é triste para mim que dei a vida por todos. Só quis o bem. Curei os cegos, os mudos. Fiz os coxos andarem. Ressuscitei várias pessoas do sepulcro. E a humanidade não olha isso. Eu, Jesus e minha mãe, não paramos um só momento para atrair todos para o meu reino. Que é só amor, beleza e glória. Mas a perca é grande. Poucos que me ouvem. Lágrimas quase secou de tanto cair de nossos olhos. Por ver nossos filhos fugindo de mim como se eu fosse o pior. Meu inimigo, que é a peste mais triste que existe, não tem doença que se compara na sua morada, lá é só sofrimento. As pessoas se torcem de dor, como uma serra que racha aos poucos uma pessoa pelo meio e as chamas de seu fogo não se apagam nunca. São Marcos capítulo 9, versículo 44 ao 46. O espírito da pessoa não morre, só a carne é que vai se desmanchando, como uma vela que deixa nos lados os pingos que vão caindo. Assim fica o corpo da pessoa. Os cabelos caindo pelo corpo abaixo, os olhos ficam deformados como se estivessem querendo explodir. Os dedos não têm mais para segurar o seu corpo. As pernas ficam dilaceradas sem ter os pés para pisar. Assim é o lugar do meu inimigo. Meus filhos queridos, procurem evitar todo tipo de tentação. Não deixem o diabo se aproximar de vocês. Procurem rezar sem cessar. Façam que o seu coração só pense em mim, dando-me sempre o maior amor possível, porque o tempo é curtíssimo. Obrigado, filho, és toda a razão do meu amor. Fique com a minha paz, Jesus. Essa mensagem falando sobre o inferno, eu escolhi ela para ler, porque essa semana mesmo a gente ficou sabendo de umas notícias. Lá de Roma, aquele que está lá, levando a igreja para o abismo, fez uma entrevista com uma pessoa que não é homem nem mulher e aquela coisa perguntou, o senhor aceita a gente na igreja? E ele disse sim, Deus não abandona ninguém. E aquela pessoa perguntou, e o que o senhor diz dos sacerdotes, das pessoas que usam a Bíblia com discurso de ódio contra a gente? E o que ele respondeu? Essas pessoas são infiltrados dentro da igreja. Olha a que ponto chegamos, ele falando claramente que os católicos conservadores são os infiltrados dentro da igreja. Essa mensagem é muito importante para nós. Hoje em dia, infelizmente, aqueles que nos deveriam ensinar e guiar estão nos levando para o abismo. Padres, bispos, aquele que se diz Papa, está falando em nome do demônio. Por quê? Porque eles dizem que as pessoas que obedecem a Deus são os traidores. E aqueles que vivem na lama, no pecado, contra tudo o que é sagrado e puro, Deus acolhe, Deus aceita e Deus perdoa. Olha a que ponto chegamos. E Jesus fala em 1995, Meus filhos queridos, procurem evitar todo tipo de tentação. Não deixem o diabo se aproximar de vocês. Não deem ouvido a essas pessoas, seja sacerdote, seja bispo, seja lá quem for. Não deixem a tentação se aproximar de vocês, porque eles não perdoam ninguém. Eles vão levar todos que forem com eles, que ouvirem eles. Tem outra mensagem que diz, Depois de João Paulo II, a missa será como uma armadilha. Muitas pessoas que não ouviram o profeta, não aceitaram as mensagens, ainda estão lá, ouvindo o que eles estão dizendo, obedecendo a eles, vão para o abismo com eles. Porque não deram atenção a Deus. Preferem ouvir o homem, acreditam no homem e não em Deus. Desde 1995, Jesus já fala, Não deixem a tentação chegar perto de vocês. Em outra mensagem, Jesus falava, A missa será como uma armadilha, A missa será como uma armadilha. Por quê? Porque eles estão lá. E estão falando que todos serão salvos. E os conservadores são os infiltrados, são os errados, são os pecadores. Cuidem, cuidem, porque o inferno é eterno. Estou falando isso para vocês, que ainda querem a salvação, que procuram Deus de verdade. saiam de lá, enquanto é tempo. E a vocês que estão lá, sacerdotes, bispos, se estão ouvindo as mensagens, saiam de lá, enquanto é tempo. Salvem suas almas. O inferno é eterno. Deus não muda. O que Ele falou vai se cumprir. No céu não vai entrar efeminados, não vai entrar bêbados, traidores, devassos. No céu eles não entrarão. E se vocês defenderem eles, vocês vão junto com eles. Com Deus não se brinca. Prestem atenção. As profecias estão se cumprindo. Recebemos também a notícia que a ONU vai querer que todos os governos do mundo inteiro, aceitem a agenda que nenhuma religião vai poder falar mais contra eles, contra essa ideologia diabólica. Saiam de lá, enquanto é tempo. Nós que formos fiéis até o final, seremos arrebatados, porque senão ninguém escaparia. Seria um inferno total aqui na Terra. Mas quando Deus vier fazer a limpeza, aqueles que foram fiéis serão arrebatados. Leiam as mensagens, leiam com atenção e amor, porque tudo está aqui e tudo está se cumprindo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto